Bom dia Nasceu um novo dia e com ele mil novas oportunidades Tenha uma quinta-feira feliz Hoje só te desejo muita força e fé E que não te falte a coragem necessária para vencer mais uma batalha diária A alegria é a coisa mais séria da vida O otimismo é o imã da felicidade Se você for positivo, coisas boas e boas pessoas serão atraídas Uma vez que você escolhe a esperança como guia Todas as coisas são possíveis Feliz quinta-feira Que o seu dia transborde paz, esperança, fé e muitas alegrias Bom dia